E aí rapaziada, desse vídeo na hora, mais um vídeo aqui começando para o canal. Estamos aqui no hospício das turbinas, filmando aí Danilo. Seu pai já vazou, né? Beleza. Daqui a pouco eu vou filmar ele rapidão. Estamos aqui com outra turbina, se vocês estão acompanhando aí no canal, estou desmontando o carro do Mano Cauê, que é o Vectra 2.216. A gente tirou a turbina justamente pra gente fazer uma avaliação que ele já fez aqui, vai te mostrar as peças e tal, mas o carro dele estava dando uma fumaçadinha, como eu mostrei lá no outro vídeo. Vai aparecer um card aí em cima, mostrando lá um pouco da desmontagem, mostrando lá alguns indícios lá de questões de vazamentos na turbina. A gente vai falar mais um pouco aqui da turbina dele, já está, brevemente aqui já tem, já está pronta basicamente. Temos a outra parte aqui que ele vai explicar o que aconteceu com a turbina, como sempre. Tem até no canal também a minha turbina, que foi ele que fez aí também. Tem um, vai aparecer um card aí em cima também, se vocês quiserem ver depois aí, tá? Todo o trabalho que foi feito lá na turbina do carro, do meu carro também, no caso do Gol Quadrado. Então se vocês curtiram esse vídeo aí, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, curta os nossos apoiadores e a única que performance é a Displatec, com o link na descrição. E vamos lá para o vídeo. Displatec Embreagens Especiais. Aqui você encontra kit de embreagem para o seu projeto. Embreagem em HD, multidisco, de cerâmica, entre outros. Link na descrição. Único Performance. A sua loja de peças de performance para seu carro turbo, original ou aspirado. Entregas para todo o Brasil. Link na descrição. Então, foi a mesma situação que aconteceu na turbina do Douglas. Igualzinho, galera. O que acontecia? Ele usava a jaqueta que a gente bateu tanto na tecla lá no outro vídeo. O mesmo sintoma. Olha aí. Dá para ver claramente aí. Escureceu o mancal. Estava cozinhando. Reparo de novo. Alta temperatura. Foi o que a gente disse. Não é a alta temperatura do óleo. É porque a temperatura não expande. Ela não sai da carcaça quente. Fica concentrada. E isso acaba cozinhando a parte quente. Esse reparo aqui é da parte quente. É a parte do eixo. A parte da descarga. Entendeu? O outro lado, que é a parte mais que trabalha para o lado frio. O lado da carcaça fria. O rotocompressor. Está vendo? O mancal não acontece isso. Ele mantém a numeração. Até vendo lá em comparação com esse aqui está muito claro. Está parecendo até zero. Isso aí. Está vendo? O dele fica clarinho. Não escurece. Aí quando a gente vai para o lado da quente que usa a jaqueta. Lembrando, a turbina dele, galera, é uma turbina ZR. Lá no Instagram da ZR, eles informam que não é para usar a jaqueta. Não é de forma alguma. A ZR já fala isso no Instagram. Só que por falta aí de atenção, ele estava usando. Aconteceu a mesma coisa que aconteceu na turbina do Douglas. Outra coisa que a gente estava conversando aqui, a gente vai mudar um pouco também, é o furo da entrada de óleo. Está bem pequenininho. Está muito pequeno. Tem ideia de medida que está isso aí, mais ou menos? Não. A gente nem tem um paquímetro que consiga medir aqui. Está bem pequeno mesmo. Muito pequeno. A gente vai aumentar um pouco essa medida. A gente sabe que não é tão grande, né? Mas esse aí também está bem pequeno. Está muito pequeno. A gente vai jogar um pouco mais de óleo para dentro. Até porque a turbina dele ali, quem já viu o outro vídeo, é um Vectra. Então fica logo na beira do radiador. Muita caloria ali concentrada. Tudo apertado. Tudo apertado. Pouca ventilação. Então vamos aumentar um pouquinho aqui para a gente jogar mais óleo e ajudar na refrigeração aqui do conjunto. Para baixar a temperatura. Diferente do vídeo do Douglas, dessa vez a gente adiantou aqui para a galera. Está aqui ó. Centralzinha nova. Prato compressor. Casal de eixo e rotor foi aproveitado dele. Jogo de reparo interno. É todo zero. Tudo novo. Basicamente aqui. Mais ou menos o... O serviço do Douglas. O mesmo serviço que você fez lá na minha turbina foi o empregado aqui também. Isso aí. Basicamente o mesmo serviço. O que acontece? Quando a gente trabalha num carro de passeio, A gente evita O eixo ele já girou, já trabalhou. Então a gente está fazendo reparo. Então já tem algum desgaste. É normal ter algum desgaste no eixo. Quando a gente bota a central Que é onde trabalha a parte externa do mancal E quando a gente bota um mancal novo A gente praticamente tira as interferências aí do tempo de uso da turbina. Praticamente zero. Praticamente zero. Isso aí. Até a pequena folguinha que tem que ter, né? Isso. A pequena folga. Mas a gente tira toda a interferência de desgaste. Fica praticamente o desgaste mínimo que dá no eixo por estar girando. Por já ter sofrido calorias. E tal. Já foi aberta aqui a canaleta do eixo. Para evitar o vazamento para a parte quente. Aqui a canaleta de trabalho do eixo já foi aberta. Da peça dele. Para quem não conhece é mais ou menos isso aqui, galera. Olha a parte limpa aqui, olha. Tem uma canaletazinha que trabalha tipo um anel de segmento nessa canaleta. Então a dele deu um pouquinho de desgaste. Isso aqui é usinado e colocado um anel sobre medida. É um anel um pouquinho mais espesso para compensar essa diferença aqui da usinagem. Então a gente volta com a vedação aqui 100% da quente. Aqui já está pronto. Está torqueado, colado, tudo certinho. E a gente vai para o balanceamento agora para dar o... Finalmente. Ó, vocês viram aí como é que ficou a parada. Mas tem mais uma parada que eu esqueci de falar com você. Fala um pouquinho só do que você achou nessa... Em questão de reparo. Foi a primeira vez que a gente pegou uma ZR aqui para trocar reparo. Essa é a primeira vez. Então a gente desmontou. Já até deu uma palhinha aqui quando a gente virou. Galera, esse sistema de fixação do mancal de encosto é o que tira a folga axial. Que é o balanço do conjunto para frente e para trás do casal de eixo rotor. Esse sistema de montagem aqui é o mesmo sistema adotado pela Master Power. Então... Não, a gente não sabe se a ZR é da Master Power. Ou se de repente ela só adquire os reparos. Ou se ela apenas copiou a ideia de fixação. Porém, essa fixação aqui de mancal de encosto é o padrão Master Power. Entendeu? Ela está com o diâmetro aqui do... Do eixo, da haste, onde vai o rotor. Ele é fino. É padrão Garrett. Não tem mais... Não é mais robusto ou menos. É a mesma coisa de uma Garrett. Então, nessa turbina ZR, a gente conseguiu aplicar o reparo inteiro de uma Garrett. Coisa que não... Não, está tudo zero aí. Já tudo montado. Coisa que não acontece quando a gente faz o reparo numa turbina que é a Master Power, a linha automotiva da Master Power. A linha automotiva da Master Power, ela tem um reparo específico para ela. Algumas medidas são diferentes. Não adianta tentar mesclar que não cabe. Entendeu? Então, é um reparo específico Master Power. Esse aqui da ZR, apesar da fixação ser padrão Master Power, nós conseguimos transformar ela toda em um miolo Garrett. Então, isso aqui é o padrão Garrett de medidas, de qualidade. Virou a turbina quase que híbrida, hein? Isso aí. Então, a gente tem aí o casal de eixo e o rotor ZR, porém, tirando o eixo e o rotor, o resto é tudo Garrett, longevidade e durabilidade. Foi descarbonizado, ó, quem viu lá no outro vídeo lá como é que ela tava? É, tava bem sujinha aqui. Como é que ela fica? Mais ou menos aqui nessa área aqui, ó, já tá bem limpa, ó. Não sei se vai dar pra vocês enxergarem muito bem que lá já tava bem escuro lá, quase não deu pra... não tinha tanta iluminação que até tem, né? Mais do que a gente tava mexendo lá. E é isso, rapazes. Então, vocês vão acabar aí acompanhando a finalização desse vídeo aí, só fazendo o processo que tudo já foi mostrado lá no meu outro vídeo lá, fazendo também o balançamento da turbina, que eu quase esqueci o nome aqui, balançamento e tal, enfim. Vocês vão acompanhar aí o restinho dos serviços. Tchau, tchau. Aí, galera, se puder acompanhar um pouquinho aí, ó, processo finalizado. Já vai botar no saquinho, tudo bonitinho, ó. Tá aqui, balanceada, toda certinho. Já tá montadinha aí, bonita. Ó. Vem cá, se ele tá me vendendo uma zero aqui já, não, isso aqui não parece recondicionada, não, velho. Ó, deu até trato nos parafusos, cara. Se eu não tô falando bobagem, né? Nem a novo o parafuso, velho. Deu a escovada no parafuso, né? É, deu a escovada no parafuso. Junta nova, ó. Aqui, velho, ó. Até que esse aqui tava até meio escuro, cara. Aí, senhor Cauê, ó. Você vai me confirmar isso aqui, ó. Esse parafuso aqui tava escuro, velho. Aí, ó. Deixar zero. Aí vamos botar lá no motor, fica escuro de novo. Normal. Tem temperatura, né, Diário? É, pois é. Muito quente. Aí, tá aí, ó. Ele vai agora botar lá e vou levar, vou embalar tudo certinho. Ah, outra coisa que eu esqueci de mostrar. Ele abriu um pouquinho mais aqui também, ó. Tava bem pequeno o furo. Eu acho que eu nem lembro se eu mostrei também. É, ó. Não lembro se eu mostrei. Mas tava bem pequenininho e ele abriu um pouquinho mais pra melhorar a vazão de óleo. De óleo aí pra dentro da turbina e boa. Agora eu vou levar pra casa, atravessar a ponte novamente e isso aí. Mais uma vez aí, obrigado, Danilo. Valeu, galera. Poder tá ajudando aí também no serviço aí. E pra você que não conhece aqui a loja dele, vou tá deixando o Instagram aí. Que com certeza vai aparecer algumas vezes aí no vídeo, mas vou deixar aqui novamente. Entra lá, tem o endereço, telefone. Entre em contato aqui com eles, se quiser tirar alguma dúvida. Mas pra vocês saberem o orçamento, tem que trazer o bagulho até aqui. Não fica perguntando, não. Tá escutando? Traz aqui a turbina. Que é só assim eles vão poder dar o orçamento correto. Isso aí. Só trazendo que a gente vai abrir e vai ver o que danificou. O que dá pra aproveitar, o que não dá. Aí só na hora mesmo. Exatamente. Não dá pra fazer via Wi-Fi não, filhão. Traz aqui. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Tamo junto. Qualquer dúvida pode botar aqui no comentário aqui. Ou pode chamar esse cara aqui também. Lá no Insta lá. É isso aí. Valeu, tamo junto. E aquele abraço. Adiós. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho